Eu só quero por meus manos Todo mundo já vem, todos que odeiam a nós Como meus fãs, eles são meus Me ajudaram quando eu tava droz Segurança dos meus manos Vai proteger de uma copa de trigo Ela é mais rápido E hoje eu só quero o dinheiro Tudo eu ganhei Todos os manos são sabendo a lei Eu peço esse no foco E meu bolso tá lotado de tanta grana que eu juntei Hoje o carro pode fazer o barulho espanso Joguei spread na foto e fiquei bem slow Meu Deus, mano, você é muito bom, mano Todos os manos são sabendo a lei Eu peço esse no foco E meu bolso tá lotado de tanta grana que eu juntei Hoje o carro pode fazer o barulho espanso Joguei spread na foto e fiquei bem slow Eu peguei esse queijo e me joguei no barulho espanso Eu tenho a receita e todo mundo sabe como é que eu segui o barulho espanso Solto uma pão e eu falo o bolo Eu gosto minha, já refalo, big it up Eu faço minha vida no outro distante Eu gosto conto no estúdio e falo conto não Minha letra não é daquelas coisas Hoje o carro não me comoveu é porque eu sou sincero Eu posso te explicar isso Solto minha fonte gelada igual me fizeram E não parece que é evoluir Minha vida é de me matar Prefisa ninguém, vou conquistando tudo O que eu faço é muita calma Eu só quero com meus manos Fazer nem o que eu quero E odeia nós Como meus fãs, eles são meus Me ajudaram quando eu tava dói Segurança dos meus manos Tá protegida por uma goc de 30 Ela é maidade, eu sou grande Mas se eu sou grande, eu sou grande Tudo eu ganhei, eu conquistei Todos os manos estão sabendo o além Eu persisti no foco e meu bolso Tá lotado de tanta grana que eu juntei Hoje o carro pode fazer o barulho Eita Romano, meu Deus, meu Deus, tá muito pão Eita Romano, já vai puxando por ali ele Que é o Romano Zete, muito pão Meu Deus, aí Caralho, mano Para, seu barato novo Você é muito bom, Romano Meu Deus Hoje o carro pode fazer o barulho Joguei a Sprite na foto e fiquei bem Eu vou gostar de fazer o barulho